Bom dia, bom dia galera, estamos aqui ó, no figório do irmão Giovanni, líder de venda, carne de qualidade, o homem faz ET ó, só carne de procedência, olha aí ó, quer comprar paneladinho? Olha aí ó, o jeito que fica aí ó, olha aí a limpeza, olha aí ó, o engenheiro de nossa amiga aqui ó, irmão Giovanni, líder de venda aqui ó, este tem preço e qualidade na carne, irmão Giovanni, sucesso ó, em frente do mercado central, é, opa pai, cuida galera. Tamo junto misturado aqui ó, no coração de Itapicó, é show papai, cuida, cuida, cuida. Só carne de primeira qualidade ó, irmão Giovanni, sucesso Itapicó, é show papai, pro rei do queijo, rei do queijo. Só tem esse, Geraldo? Tá chegando, a gente vira aí, vamos ver aí 200 quilos de queijo hoje encomendado da Emiraína Vamos ver demais, pai É sucesso, é show, tamo junto, é misturado